Música Oi cara de boi, esse é um vídeo muito importante pra mim Depois de uns 7 ou 8 anos eu vou voltar pra minha cidade E eu nem sabia se postaria ou não esse vídeo Mas eu quero que vocês conheçam um pouquinho também da minha história e da minha origem Então partiu Mato Grosso do Sul Música Não, ele entrega a compra Não, eu não posso não Não, eu quero que dá um autógrafo avião Mano, tem uma criança naquele caminhão Bom dia gente, vou falar baixo porque deve ter gente dormindo nos quartos aqui A gente chegou ontem de madrugada e olha por isso que a gente tá com a cara de cansaço aqui Agora a gente vai tomar café da manhã, depois a gente vai encontrar o Thiago E o Thiago, ele é tipo o meu melhor amigo, mais antigo de todos O Thiago, ele foi a pessoa que mais me ajudou enquanto eu tava aqui Foi o meu melhor amigo e eu amo muito ele Eu vou ser eternamente grata a ele por tudo que ele fez por mim quando eu mais precisei E eu nunca vou ter coragem de falar isso na cara dele, né? Então eu tô falando aqui, então vocês contam pra ele que eu disse isso Eu não vou falar isso pra ele A animação E quem dirigiu por 15 horas Mas ela não recusa o alimento Que dia linda! Tá pronta a princesa, chapinhou esse cabelo aí Tô pronta pra sobreviver esse cabelo Fala pra elas que você demora pra se arrumar mais do que eu Mentira Ah, mentira o quê? Mentira Mentira por quê? Mentira por causa que você se... Ih, é mentira Ah, faltou argumento Dia do hotel Ai! Ai! Tchau Tchau Quando eu mori em Campo Grande, eu passei por tantas coisas ruins Que me deu um ranço, sabe? E eu saí de lá quando eu vim pra Curitiba Prometendo que eu jamais ia botar o meu pé lá de novo Mas acontece que hoje, pela primeira vez na minha vida, eu acho Eu tô passando por um momento, assim, de pura felicidade De gratidão, de paz Chegou a hora de voltar, olhar as coisas com outros olhos E criar novas experiências, novas memórias Melhor ainda se for do lado de quem eu quero passar o resto da minha vida Chegou a hora de fazer as pazes com o meu passado Pra eu poder seguir em frente Aí eu disse pra Ju Se a gente pensa em casar um dia Você tem que entender quem eu sou Por isso eu fiz um tour Pra mostrar onde eu estudei, aonde eu morei e etc Será que quando ela falou que antes da gente casar Ela tem que me mostrar as coisas Será que o pedido tá vindo aí, gente? Será que será? Por outro lado, ela falou pra mim assim Se você ousar me pedir em casamento no calor desse Com a minha maquiagem derretendo Me matar você É, com short Com regatão Eu prefiro tá de... De... Como tu fala? De cachecol De cachecol Eu prefiro tá de cachecol Então, né? Então não vai rolar A culpa não é minha Mas será que tá chegando perto, hein? Será que esse ano, hein? Que acontece, hein? Será? 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 Gente, essa aqui é a última casa que eu morei Antes de ir embora pra Curitiba Vai mais pra trás Porque não é essa que não é Que é lol É essa aqui, ó Eu morei aqui, ó Gente, eu morei sozinha nessa casa Aí de noite batia os ventos E a janela era toda barulhenta Assim, fazia E aí achava que tinha tudo fantasma Que era mal assombrada a casa Eu sempre esquecia a chave de casa Aí eu pulava essa cerca aí pra ir lá pra casa Daí a mulherzinha que alugava pra mim Ela morava nessa casa aqui E ela ficava muito brava comigo Foi a primeira casa que eu aluguei Que eu botei a conta de luz no meu nome Foi muito chique na época Foi muito chique Fiquei felizona Antes de morar naquela última casa que eu mostrei Eu morei aqui, ó Lá no último andar E aí eu dividi o apartamento Com mais dois amigos meus Era como se fosse uma república Vivia cheio de adolescente lá em casa Era bem legal Na época que eu vim morar aqui com meus amigos A gente não tinha dinheiro pra nada Nenhum deles tinha dinheiro E aí os amigos novos da Federal Eles vinham aqui e traziam bolacha pra gente comer Porque a gente não tinha muito o que comer, não E teve um dia Que a gente falou assim Mano, não aguento mais essa vida Vamos comer uma coisa boa Aí todo mundo foi lá Se arrumou, se maquiou Eu só, né, no caso Colocou a melhor roupa que a gente tinha A gente saiu chique A gente foi no restaurante aqui perto Que eu não vou saber agora onde é que era Chegamos lá, comemos aquele buffet livre Maravilhoso A gente chama o bucho Quando terminamos de comer A gente começou a passar os cartões E não passava, obviamente, né? Meu amigo olhou e falou assim Meu Deus, me desculpa, moça Que eu acabei de sair do divórcio E a minha esposa bloqueou meu cartão Mas eu vou ter que pagar depois E não sei o que lá E a gente saiu com a barriga cheia Sem pagar a conta Mas depois a gente voltou e pagou a conta É isso aí Não comam de graça no restaurante dos outros Aqui, onde vocês estão vendo É a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul Vou mostrar a sala onde eu estudei Mas tudo isso aqui, ó Eu andava lá naquela piscina Eu invadi aqui de madrugada Uma vez o segurança tocou a gente daqui E eu andava tudo esse negócio Procurando pena pra fazer filtro dos sonhos Ó, lá fica o chazinho Lá, tá vendo? Fica o suquinho Não mate a jiboia Se você encontrar a jiboia aqui Meu Deus, que coisa mais linda Vamos levar ele pra casa Meu Deus, você quer uma casa? Ah, meu Deus Ele é mocinho Ah, meu Deus Não tem mais suquinho O que aconteceu com o suquinho? Quantas vezes eu falei pra tudo o suco da Federal? Umas 459 vezes Agora não tem mais suco, gente Eu vou lamber a terra, mano Eu tô muito triste, cara Terra tem bastante Tem terra e tudo Quando eu fiz filosofia Mas tá tudo escuro lá dentro Não dá pra ver lá dentro Era tipo um anfiteatro, assim Bem grandona a sala Tchau Pois é, né? Foi uma visita bem mais ou menos Porque a gente não conseguiu ver a sala Porque o suco não tava aqui E porque metade da universidade tá em reforma Então tá bem diferente E porque agora você pegou a doença do gato E porque o gato me mordeu, caramba E tem umas jiboia solta por aí E como era de se esperar A quem esqueceu De... De subir Como era de se esperar A quem esqueceu Mais um mês de aniversário De namoro Não é verdade Não é verdade Porque ela falou assim Que dia que é hoje? Então eu falei Hoje é segunda-feira Dela Ah, mas que dia que é hoje? Aí eu olhei e falei Hoje é dia 13 Aí quando eu soube que era dia 13 Eu falei Eu sempre pergunto a mesma coisa todos os mesmos A questão é, não é que eu esqueço Qual é o dia do nosso aniversário de namoro A questão é que eu esqueço Que dia é hoje? Aham Sei Nem eu lembrei que hoje era dia 13, gente Só tava enchendo o saco da cara dela Como sempre A Kim super Ligada nas paranóias É assim No braço Por que coloca dois? Eu não sou cega Deixa, meu Eu tô me sentindo tão heterotope Que ouve sertanejo com essa carregita Não, você parece lá Um cara da Bahia Um turista Ou alguém que escuta reggae Ou um bombadinho Ou pagode Escuta reggae e pagode Mas sertanejo não parece Não parece? O cara que fala assim O nome dela é Jennifer Não Acho que não parece Eles têm muitos músculos Como você tá magrinha Eu tô enxergando você Como cara do reggae Mas aqui eu não Eu adoro Olha Olha Ela tá apertando a camiseta É tão pesada Que as câmeras que eu carrego Pô, será que é isso? Por isso que eles forçam? Será que eles ficam fazendo assim? Aí eles vão lá e fazem assim Então quando você faz assim Aumenta o braço Aperta mais a camiseta Não, eu acho que eles bombaram demais Não, eu acho que eles são só bombadinhos Daí o músculo retraiu Daí eles ficam assim Eu sou uma roubeira A minha relação com meu pai sempre foi muito complicada Metade da vida a gente passou sem ter contato um com o outro E eu sempre tive muitas mágoas em relação a ele Assim como eu imagino que ele também devia ter algumas mágoas em relação a mim Hoje eu compreendo muita coisa e entendo a vida que me foi dada, sabe? E eu aceito que meus pais me deram tudo o que eles podiam Que eles tinham e que eles sabiam dar Então eu decidi que eu não vou focar no que eu não tive Mas sim no meu presente mais precioso Acima de tudo, meus pais me deram a vida E é por isso que hoje eu tô bem É por isso que hoje eu tenho um futuro pela frente É por isso que hoje eu posso escolher o que eu quero fazer da minha vida E meu coração tava tão feliz Que parecia que ia pular pela garganta Afinal, esse reencontro é um recomeço Um recomeço baseado em amor e admiração Nossa senhora, meu Deus O que aconteceu? Não sei Olha esse buraco sociedade aqui só com o negócio da SUV Bom dia, meu povo! Gente, chegamos em aqui da Luana Na verdade a gente tá em Anastácia, a cidade onde eu nasci Olha só que vista linda, é aqui que eu nasci A gente tá indo visitar o meu pai Faz muito tempo que eu não converso com o meu pai A gente tá tudo bem, eu tô indo visitar ele Eu tô muito ansiosa e muito empolgada E vai ser muito bom Ontem a gente foi visitar a nossa avó Nossa avó, que agora é a avó da Ju também, entendeu? Eu é pronto, decidi Só que a gente tava tão morrendo e cansada Por causa do calor, do sol Que aqui é rachante hoje Tá bem mais tranquilo Que a gente acabou não filmando nada Mas a gente tirou uma foto de Polaroid Coisa mais linda desse mundo E aí, o que tá achando desse calor todo? Olha, a maquiagem já era, né? Que maquiagem? Eu tô aqui Olha a situação Pessoa que mora em Curitiba Ela veio de inverno, né? Pessoa que mora em Curitiba não tem roupa de verão Por isso que eu não uso mais maquiagem Ah, entendi Não dá aqui, não tem condição O que que tá fazendo, Kimberly? Ele vai ficar bravo? Não Não Pode ficar nada Pode que ele vinha, não tem mais acerola, não É uma cartinha que eu escrevi Fiz um desenho pra todo mundo Olha só a minha letra quando era criança Era melhor do que agora Ó, pra papai, mãe, vô, tio, vó, tia, brão Nossa, eu desenhei todo mundo Eu fiz uma árvore genealógica Priminho Ele tá de gravata Por que que ele tá de gravata? Mas cadê eu? Você tá? Ah, eu tô aqui Eu tô aqui? Nossa, eu sou mais alta de todo mundo Olha lá Nossa, eu desenhava melhor naquela época Do que eu desenhei agora Olha lá Moleque, né? Nossa Meu Deus Caramba, não acredito Ai, meu Deus Olha isso aqui Mano, a cara do Gabriel Como é que pode, né? Aqui, ó Caramba, Kimberly Não mudei nada Só tudo Só a cor Que agora se eu enche Olha uma gracinha Olha que bonitinha Olha o tamanho Olha aqui Olha o tamanho que tá aqui agora Era isso aqui, ó Ó, meu amor Que dinheiro O Kim Oi A gente não ia ver uma cachoeira, um negócio? Ia Até porque a gente saiu do carro Na verdade a gente ia ver umas montanhas Mas agora a gente não tá mais vendo a montanha Não tem É porque Eu só tô curiosa Porque a gente falou que ia sair do carro E por que a gente saiu do carro? Não tá no carro? A gente foi no caminho do trilho do trem Porque já não passava mais carro, entendeu? Daí a gente tem que andar Não pode ir a cachoeira É, daí agora acabou o trilho do trem A gente vai ter que chegar nas montanhas nadando A gente não pode ir de carro até lá embaixo? Não pode Tem que andar É, é verdade Tem gente que anda, sabia? Muito Vai ter cobra aqui, né? Vai Mas é de estimação O tour pelo passado não acabou Mas o Mato Grosso do Sul ainda tem muitas surpresas Mato Grosso do Sul do Sul Mato Grosso Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul